Música Quer ganhar uma moto e meio milhão, então concorra nessa promoção Use o cartão, caixa elo para comprar e a cada 10 reais aumenta as chances de ganhar Vai de moto, vai de meio milhão, deve ter crédito só usando cartão Agora vai com caixa elo, vai de moto, vai de meio milhão de reais Música